Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu trouxe para você 6 hábitos, segundo a ciência, que são piores do que fumar. Então, se você quer saber quais são esses hábitos maléficos para a sua vida, para você passar bem longe deles, fica comigo até o final que você não vai querer perder esse vídeo. Se você nunca fumou, se você já parou de fumar e está pensando, ah, está tranquilo, porque não tenho mais hábitos ruins, você vai se surpreender com esse vídeo, porque tem hábitos tão ruins quanto fumar, que a gente nem faz ideia que façam tão mal assim. Então, fica comigo, se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todo dia, sei que você não vai querer perder, dos mais diferentes assuntos. Então, vamos começar com esses hábitos maléficos que são muito ruins para a nossa saúde, realmente. Vamos começar com o primeiro agora. Antes de começar a falar, eu quero só deixar bem claro que isso aí não é opinião pessoal minha não, tá? Eu separei realmente pesquisas científicas que tiveram comprovação com relação estatística entre esses hábitos e a piora da sua saúde, tanto quanto fumar. O primeiro hábito ruim é a solidão. Hoje em dia está cada vez mais comum as pessoas se afastarem, principalmente por causa das mídias sociais, né, fica muito tempo lá no celular, no laptop, no notebook, no tablet, e aí a pessoa acaba ficando cada vez mais introspectiva, tendo menos contato com outras pessoas, tendo menos relações pessoais, e a solidão acaba sendo tão ruim quanto fumar. Tem alguns estudos que já comparam que o fato da solidão pode significar, em termos de piora da saúde, como se você estivesse fumando 15 cigarros por dia. Então, a minha dica é, sai mais de casa, pega o telefone e liga mesmo. Hoje em dia a gente manda tanta mensagem, né, que a gente até esquece a voz das pessoas às vezes. Marca de tomar um café com um amigo, de almoçar com uma amiga, com seu namorado, com seu marido, com a sua namorada, enfim. Vamos tentar se ver mais pessoalmente, ter mais contato, estreitar mais os nossos relacionamentos para diminuir a solidão, porque a solidão realmente é o mal do século. Segundo hábito ruim é a falta de sono. A falta de sono está relacionada a maiores probabilidades de você ter algum acidente vascular cerebral, ataque do coração. Sem contar que, se você dorme pouco, fatalmente no dia seguinte você vai ficar se entupindo de café para tentar ficar acordado. Se você dorme pouco, você rende muito menos no dia seguinte, não só da parte cognitiva no seu trabalho, no seu estudo, mas também a chance de você querer sair, acordar sorridente, ir para a academia diminui drasticamente. A chance de você se programar, de você organizar o seu dia alimentar também. Então a falta de sono traz junto muitas variáveis que podem prejudicar a sua saúde. Então não negligencie seu sono, não fica vendo aquela série maratonando a madrugada inteira, não fica aquele tempo perdido às vezes no celular, vendo rede social, de gente que você nem tem contato, de celebridade que nem conhece você, não vai acrescentar nada na sua vida, então tenta priorizar o sono, o sono é muito importante, e a falta de sono também é um hábito maléfico tanto quanto fumar. Outro grande hábito ruim é ficar muito tempo sentado. Hoje em dia isso é muito comum, as pessoas já sentam ali na televisão, na frente da televisão, com controle do lado, algum lanchezinho, uma água, ou na frente do computador para trabalhar, né? Ficam horas e horas sentados, às vezes não é nem, assim, jogando o tempo fora não, às vezes é trabalhando. Mas trabalhando super sedentário, sentado, muitas horas seguidas por dia, a gente já sabe que isso é muito ruim, aumenta o risco de vários tipos de câncer diferentes, inclusive câncer de cólon, câncer de endométrio, câncer de pulmão. Então, o ideal é que a cada duas horas sentado, você, se precisar, bota um alarme para tocar, para você levantar, esticar as pernas, se movimentar, oxigenar o seu corpo, olha para longe, distrai um pouco a cabeça, ficar sentado muitas horas por dia pode trazer riscos para a sua saúde. Alimentação ruim. O consumo de alimentos processados, ricos em gordura, ricos em açúcar, podem trazer vários prejuízos para a nossa saúde, tanto quanto fumar, inclusive o aparecimento de vários cânceres, o aparecimento de doenças cardíacas, doenças relacionadas a AVC, enfim, muitos problemas vocês sabem que estão relacionados à alimentação ruim, por isso é super importante que vocês tentem ter uma alimentação mais limpa possível, com menos alimentos processados, industrializados, que são muito processados realmente, se você olha para o alimento aquilo nem parece uma comida, está muito embalado, muito condicionado, já tenta evitar consumir, vamos tentar consumir mais alimentos in natura, legumes, verduras, frutas, a própria carne, o próprio frango, o próprio ovo, do que ficar comprando muito industrializado, além disso seu bolso também vai agradecer. Um dado chocante para você entender a gravidade do impacto, né, da alimentação ruim na nossa saúde, é que teve um estudo que foi feito em 2016 que viu que os efeitos negativos de uma alimentação ruim excedia em relação à mortalidade e aos efeitos do uso de álcool, de drogas, de sexo desprotegido e o cigarro combinados. Se você juntar esses 4 hábitos ruins, ainda é pior você se alimentar mal. Então se você está precisando fazer uma reeducação alimentar, ter mais ideias de alimentação saudável, eu vou deixar um link aqui sobre como dar o primeiro passo na reeducação alimentar para a sua boa dieta, para você ter mais saúde no seu dia a dia. Outro hábito super ruim é o bronzeamento artificial. Algumas pessoas ainda fazem uso daquelas câmeras de bronzeamento e pensam, ah, tudo bem, é controlado, a luz é controlada, o tempo de exposição é controlado, é melhor do que eu ficar no sol. Só que não é gente, isso não é verdade, inclusive alguns estudos já viram que existem mais casos de câncer de pele relacionados ao uso do bronzeamento artificial do que câncer de pulmão relacionado ao cigarro. Então daí você já vê que a incidência, a prevalência de câncer de pele, para quem usa esse bronzeamento artificial, esses tipos de bronzeamento artificial, é muito aumentado, por isso se você faz isso para, e se você está pensando em fazer, nem começa. E o último hábito ruim é guardar os sentimentos. A gente já sabe que tem alguns estudos que já fazem uma correlação entre você ficar segurando muito os sentimentos, remoendo aquilo, a ter problemas de coração, e na verdade as pessoas que fazem isso tem 48% mais chance de ter doença cardíaca ou alguma complicação desse tipo do que as pessoas que conseguem extravasar os sentimentos. Óbvio que eu não estou falando aqui para você ficar gritando na cara de ninguém, quebrando nada, explodindo nesse sentido, mas tentar de fato atividades que façam com que você libere aquela energia. Você pode tentar praticar artes marciais, praticar uma corrida, ou então ir para o outro lado fazer um relaxamento, fazer um yoga, ouvir uma música que você gosta, dançar, liberar aquela energia ruim, ficar se remoendo, sofrendo, sentindo aquilo, pensando cada dia mais nos problemas ruins, e guardando esses sentimentos ruins, pode fazer mal para a sua saúde. E agora me conta aqui embaixo nos comentários, qual desses hábitos é mais difícil para você abrir mão, parar de seguir no dia a dia, você segue mais de um desses, por exemplo, você dorme mal e ainda fica com os sentimentos guardados, você se alimenta mal e fica muito tempo sentado, me conta aqui qual é o mais difícil, se você segue mais de um desses hábitos ruins, o que que você vai mudar a partir de hoje no seu dia, eu quero saber, me conta aqui embaixo, deixa a curtida no vídeo porque isso me ajuda bastante, e se você é novo por aqui, não perde mais tempo, se inscreve agora no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todo dia de dicas de saúde, dicas para melhorar a sua qualidade de vida, receitas, benefícios dos alimentos, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau.